Em 1992, nascia em Mugidas Cruzes um brasileiro que se tornaria um dos maiores atletas de nosso país, Neymar. Enquanto isso, na Europa, um jovem de 20 anos, chamado Rubens Barricello, fechava contrato como piloto da equipe Jardim de Fórmula 1. Neymar tinha apenas um ano de idade, quando Rubens estreou na principal categoria do automobilismo. Já em 94, quando Neymar soprava sua segunda velhinha, Rubens subiu ao pódium pela primeira vez. Os anos passaram, Neymar começou a dar seus primeiros chutes e, ao completar oito anos, viu Barricello chegar à equipe Ferrari. Repleto de patrocinadores, Rubinho conseguiu algumas vitórias, mas, para a infelicidade da nação, conseguiu ser apenas vice-campeão. Entre 2006 e 2008, Rubens defendeu a Honda, e, enquanto perdia mais corridas, o adolescente Neymar perdia sua virgindade. Em 2009, a grande chance. Rubinho chega para a equipe Brown, que possui o melhor carro. E Neymar, que fazia sucesso nas seleções de base, entrou no Santos. O garoto do Moicano chega fazendo miséria, e, antes mesmo de tirar sua carta de motorista, é campeão pelo Santos, e chega à seleção brasileira. A ascensão do craque coincide com a pior fase de Rubinho. O ano em que o Menino da Vila conquista a América, Barricello, chega à sua décima nona temporada sem tiros. Nesta semana, o craque do Santos fechou mais um patrocínio. Já o nosso piloto faz campanha para conseguir um trocado para correr por mais uma temporada. Aí eu te pergunto, caro telespectador, por que toda essa história? Eu te respondo de uma maneira muito sensacional. Será que Neymar e seus empresários podem ajudar Rubens Barricello nesta empreitada? Para isso, enviamos ao Finet, para dar início à campanha Direito de Correr para Rubens Barricello. Acompanhe. Hoje, festa de Neymar. Para comemorar um título, não, mais um patrocinador. Então eu estou aqui para perguntar para ele por que ele tem tantos patrocinadores que o Rubens Barricello não consegue nenhum. Agora, aqui no Pânico na TV. Fala, compadre. Sempre muito bem acompanhado. Mais um patrocínio aí. É o nono, né? É o nono? Não é o nono, não. Nono, nono, nono. Vou perguntar para você a hora que chegar, então. Pergunte para mim mesmo, que eu vou te falar, compadre. Será que Neymar dá o seu aval para a gente ir falar com o Rubens Barricello e ele passar um patrocinador para o Rubinho? Já que todo mundo passa o Rubinho, não custa nada passar um patrocínio para ele, né, Neymar? Piada pronta, né? Pela primeira vez, Mauro Naves, da Rede Globo de Televisão, entrevistando o Neymar do Pânico. Vamos mudar esse cabelo? Pô, sabe que a sorte é no cabelo, né? Conhece Sansão? Sansão, eu preciso que você prove a sua força. É? Lógico. Tomei um vinho com o Mauro Naves, foi segunda-feira. Você já está bebendo, cara? Eu, você, Cleve Machado. Cleve Machado gosta. Mas o Neymar dá para o bebê. Não, mas esse aqui... Já tem até um bebê. Eu tomo, eu tomo bonito. Eu conheço outros que bebem, mas aí ficam mais gordos um pouco. Pedir desculpas publicamente. Olha quem chegou. E aí, papai? Seu filho, mais um contrato publicitário que ele está fechando. Explica para o Rubens Barricello como é que faz isso. Foi o seu Neymar, ele que é responsável pelo sucesso e qualquer coisa que tenha acontecido na vida dele. O que te embossou quanto? Diz aí. Pouquinho, pouquinho. Não foi muita coisa. Ah, tá. É meu papai, meu papai. Papai que fez em prante, não é isso? É isso aí, meu papai. Esse aqui, se você quiser vender para o Real Madrid, pode vender amanhã. Tem que ver se o Real Madrid quer, né? Qual tem dificuldade no patrocínio de um atleta? É que você tem que ser alguém para ganhar um patrocinador. É difícil você não ter nome e arrumar um patrocínio fera, assim. Por que que o Neymar tem tanto patrocinador e o Rubens Barricello do Brasil não tem nenhum? Porque o Neymar termina a corrida. O Barricello tá com moral ainda ou não? Tá com moral, sim. A gente menospreza muito. Os anos que ele tem. A gente que eu digo... Só nós, é. Tá aqui pra cá, tá aqui pra cá. Tá uma menosprezada mesmo? O Rubens já fez tudo que ele tinha que fazer, né? Você acabou de aposentar o Barricello. Você patrocinaria o Rubens Barricello? Não, eu gosto do Rubens, eu torço por ele. Depois do Senna é o Rubens. Não tem nenhum patrocinador pra dar uma força pra ele, não? Meu patrocinador não pagaria uma roda dele. Nossa senhora. Dá uma força, fala pro Galvão, dá uma grana pro Rubinho. Também tá com muito, é outro que tá com muito. Eu tenho uma denúncia aqui pra fazer. Denúncia na tela. Existe uma foto rodando nas redes sociais de uma menina que é simplesmente igual ao Neymar. É igualzinha. Lá de Manaus. Jogar de ou quanto pra Manaus? Não tive Manaus ainda. 92, 93. 93. Você garante que não é sua filha. Hã? Garante que não é sua filha. Garante que não é sua filha. Hã? Que? É. É muito gente boa. A gente tem nesse, mas papai, pô, é meu pai desde moleque. Papai, é muito suave. Alguém quer falar com o Neymar do Pânico? Neymar do Pânico. Alguém quer falar? Neymar do Pânico serve? Não serve. Tá ligado que o Neymar do Pânico espantou a imprensa inteira que tava aqui, ó? Até apagaram a luz. Vaza daí que você não tá com a minha moral dele. Neymar, como é que você tá? Tranquilo? Vamos lá isso aqui? Você tá bonito, hein, velho? Muita gente em cima do Neymar. Eu acho que você tinha que entrar também aqui, Neymar. É, mas é complicado, né? Aquilo ali é o que defende do negócio aí. Chega a mulher querendo arranhar ali. Quase meu zagueiro, tá ligado? Você tá muito bonito, velho. Na moral, você tá até mais bonito que eu, velho. É muito difícil também, né? Mostra o peito aqui, branco. E a lâmpada? Olha, tá da hora esse cabelo mesmo, hein? Vou deixar o Moicano também, só que só lateral aqui, ó. Deixa só lateral aqui. Vou fazer essa tatuagem, pô. Só lateral, não. Vem com esse papo, não. Faz você, você faz a da Libertadores, eu faço a do Brasileirão desse ano que nós vamos ganhar. Parabéns pra você. Ó, relógio. Vou te dar um boné. Que é do Barcelona ou do Real Madrid? Que é do Santos. Posso te fazer um desafio? Depende. Uma partida de videogame, eu contra você. Barcelona contra Santos. Fechou. Fechou, pô. Desculpei, desculpei. Agora, Neymar do Pânico com o Neymar original. Olha, aí, tá com o cabelo muito mais bonito. É o paraguaio e o brasileiro, mano. O rico e o pobre. Não tá pegando aqui, ó. Não tá pegando ninguém. É um cara fiel. Vem cá, quantos patrocínios já tem? Doze? Nove? As minhas contas são oito. E o Barrichello, nenhum? Dá uma força para o Barrichello. Você hoje é o maior fenômeno de patrocínio. Por que você acha que você consegue tanto patrocinador assim? É beleza, né? Ah, deixa o original responder. As empresas estão confiando no meu trabalho, no meu potencial. Só tenho a agradecer e fico muito feliz. Essa parceria com o Ronaldo aí tá dando certo fora do campo, já que dentro do campo foi um jogo só, né? Tá dando certo. O Ronaldo é bom de tudo, né? Pode crer. Eu acho que é, né? Faz um check-in para o Barrichello. Todo mundo passa o Rubinho sempre. Passa um patrocínio para ele correr o ano que vem? Não. O Barrichello já tem tudo. E o quê? O cara é bem sucedido. Ele vai lá, atrás do Rubens Barrichello, lá no GP de kart. E a gente vai oferecer lá um patrocínio seu para o Rubens Barrichello correr o ano que vem. Tem o apoio do Neymar? Tem o apoio. Você quer ver o Barrichello correndo o ano que vem? Opa, com certeza. Então demorou. Tá liberado para ir lá pelo Neymar verdadeiro? Porque nós é liso, papai. Aqui nós somos... Tô te alisando, né? E agora vai ter uma corrida de kart. Apelou para o kart? Apelou para o kart. Poxa, agora temos que ir lá para ver a posição do Rubinho Barrichello, né? Ele é sempre o segundo, né, cara? Sempre o terceiro, sempre o último, né? Momento de boa expectativa. Será que conseguiremos falar com o Rubens Barrichello? Rubinho!